Pronto, seis e dez, vamos começar? Vamos lá, fica à vontade. Então tá bom, queria primeiro dar boa noite a todos, acho que vocês já me conhecem, eu sou a Lívia, e a aula hoje será comigo, com a Flávia, que é psicopedagoga, e com a Laura, que é psicóloga. A Marina participou também da preparação, do conteúdo, mas ela não vai poder participar da aula para apresentar junto com a gente, então hoje vamos, nós três, conversarmos com vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão aí da inclusão, né, de crianças com distúrbios de aprendizagem na escola, e aí o que eu queria começar colocando para vocês, eu sei que é uma retomada, né, de algumas coisas que foram faladas pela Simone Capelli na semana passada, mas acho que é importante a gente, né, refrescar um pouquinho a memória. Os distúrbios de aprendizagem são prejuízos que a criança apresenta em relação a habilidades acadêmicas, né, então parte de leitura, escrita, cálculos matemáticos, mas que não são explicados por outras questões que não um funcionamento cerebral, uma disfunção neurobiológica, né, então o distúrbio de aprendizagem, ele tem uma origem neurobiológica, é um jeito de funcionar diferente do cérebro. E a criança que tem dificuldade de aprendizagem, que muitas vezes tem sintomas semelhantes ao da criança com transtorno de aprendizagem na escola, então uma criança com dificuldade de aprendizagem também pode ter prejuízos na leitura, na escrita e na matemática, mas as dificuldades de aprendizagem são explicadas por outras razões, por questões externas. Então, por exemplo, uma criança que tem uma dificuldade e não um transtorno, muitas vezes teve um problema de baixa estimulação, ou mesmo está passando por situações emocionais de conflito, ambiente disfuncional em casa, práticas parentais inadequadas, e aí a gente percebe que isso de alguma forma reflete na aprendizagem. O transtorno não, o transtorno seria explicado por questões mesmo, né, de origem neurobiológica. Então, isso é o que a gente precisa entender a princípio. Um outro fator importante é que o transtorno de aprendizagem, o primeiro critério para diagnóstico é a gente perceber se essa criança tem uma eficiência intelectual compatível com o esperado para a idade cronológica. Então, se ela teria uma capacidade cognitiva para desenvolver a leitura, a escrita e habilidades de matemática para a idade que ela tem. E aí a gente exclui, por exemplo, crianças que têm uma deficiência intelectual. Então, crianças que têm uma inteligência abaixo do que seria esperado, né, o potencial cognitivo dela não corresponde ao que seria esperado para a idade cronológica dela, não entra como uma criança que tem transtorno de aprendizagem. É como se a dificuldade dela na leitura, na escrita ou na matemática fosse explicado pelo QI. E o transtorno é exatamente o oposto. É você perceber que a criança é inteligente e, mesmo assim, ela não está conseguindo aprender a ler, escrever ou fazer contas proporcional à inteligência dela. Então, é muito comum, às vezes, no consultório, a gente pegar algumas crianças que os pais chegam com suspeita, por exemplo, de transtorno de déficit de atenção, desculpa, transtorno de aprendizagem, e a gente percebe que existe um rebaixamento da eficiência intelectual. E aí, a gente precisa passar um diagnóstico para esses pais que aquela criança não tem dislexia. Mas, muitas vezes, a gente acaba chegando com essa demanda no consultório e até a escola também tem dificuldade em perceber, muitas vezes, porque, principalmente, a deficiência intelectual leve não tem tantos prejuízos em outros aspectos. E muitas crianças que têm deficiência intelectual, até a gente vai falar bastante sobre deficiência na próxima aula, não tem aparência sindrômica. Então, a gente tem o hábito de associar aparência sindrômica à deficiência intelectual. E as duas coisas não andam juntas. Então, muitas crianças têm deficiência intelectual e a aparência é normal de uma criança que não tem nenhum prejuízo. Então, ela não tem nenhuma feição no rosto que sugere a deficiência. E aí, a gente só percebe na hora que ela vai realmente para a escola e precisa desenvolver habilidades acadêmicas, questões relacionadas à aprendizagem, e a gente percebe que ela não dá conta. Mas aí, a gente pode ter um prejuízo por causa da deficiência, que aí não é um transtorno, e a gente pode ter crianças que têm transtornos de aprendizagem, e aí entraria nessas três principais áreas de prejuízos que a gente vai trabalhar com vocês hoje. A dislexia, propriamente dita, é um transtorno específico de leitura. Então, seriam crianças que têm dificuldades persistentes na leitura, e a gente coloca a escrita junto, tá? Porque, de uma forma geral, a gente não fecha o diagnóstico de transtorno da expressão escrita. Existe essa separação por uma comunicação em relação aos prejuízos, mas o diagnóstico é de dislexia praticamente sempre. Então, eu nunca peguei um caso que a criança lia com muita dificuldade e escrevesse bem, e vice-versa, geralmente as coisas caminham juntas. E aí a gente tem, no transtorno específico de leitura, um prejuízo relacionado a aspectos da leitura. E a discrepância para a gente pensar em transtorno tem que ser de pelo menos dois anos, anos, tanto para a idade como para o ano escolar. Então, o primeiro critério é a gente saber que a criança é inteligente, e aí o segundo critério para diagnóstico é a gente avaliar se a leitura e a escrita dela está pelo menos dois anos abaixo do esperado. E aí, para a série e para a idade. Então, por exemplo, uma criança que tem nove anos, a gente faz primeiro o QI dessa criança, para ter certeza que não é um prejuízo intelectual, e depois a gente vê se o desempenho dela na leitura é compatível com uma de criança de nove, de oito, de sete, se cair numa discrepância, por exemplo, de um ano, então ela tem nove anos e o desempenho dela está compatível com uma criança de oito, a gente fala que ela está com dificuldade na leitura, mas não é nível para transtorno. Se ela tem nove anos e aí o desempenho dela na leitura já é de uma criança de sete anos, aí a gente já pode começar a pensar num transtorno de aprendizagem. Lógico que só isso não é critério para diagnóstico, porque a gente precisa, inclusive, avaliar outras questões, então se tem realmente, se essa criança passou por estimulação, e como a Simone também falou na semana passada, o DSM coloca que essa criança precisa ter passado por uma intervenção de pelo menos seis meses de maneira individualizada em relação à dificuldade que ela apresenta, mas depois desse período de pandemia, a gente vê uma necessidade de uma intervenção de até um ano para a gente pensar no diagnóstico. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. E aí a gente tem o transtorno da expressão escrita, que tem relação não só com a grafia da letra, que seria a desgrafia propriamente dita, tá? A desgrafia é um prejuízo na grafia da letra. E aí a gente tem a desortografia, que entra dentro dos transtornos da expressão escrita, que seria prejuízo na ortografia, então a criança tem erros de ortografia. E a gente também tem o prejuízo na produção textual, então a criança tem dificuldade de organizar as informações para conseguir passar para o papel. Todos esses sintomas geralmente estão presentes no quadro de dislexia, tá? Aí a gente tem a descalculia, que seria uma dificuldade persistente em aspectos da matemática, também com uma discrepância de pelo menos dois anos, tanto para a série como para a idade. E aí, quando a gente faz uma avaliação dessas questões de aspectos da matemática, a gente percebe que as dificuldades não são apenas, né? Por exemplo, em cálculos de adição, subtração, multiplicação. De uma forma geral, a gente percebe que tudo que envolve compreensão de números, então, por exemplo, você pede para a criança fazer contagem com intervalos, contar de dois em dois, ela tem dificuldade. Contagem regressiva, ela tem dificuldade. Ela também tem dificuldade com tabelas, para entender tabelas, entender gráficos, interpretar gráficos, para olhar, olha no relógio analógico. Então, são muitos os aspectos que chamam a atenção que não só a própria matemática em si, né? O primeiro passo, acredito eu, só uma coisa, é comum, não é tão incomum, não é 100% das vezes, mas não é tão incomum esses quadros andarem juntos, tá? Então, a gente pode ter comorbidades, então, a criança tem uma dislexia e uma descalculia, né? Então, acontece com uma frequência bastante grande. Em relação à parte de intervenção para a escola, né? E, às vezes, até eu pensei em colocar nessa sequência até a aula, porque em consultório, a gente também normalmente começa uma intervenção, fazendo um trabalho de psicoeducação. E aí, muito provavelmente, até para os professores terem uma consciência do motivo de eles estarem agindo de determinada maneira, em sala de aula, ou com determinado aluno, de forma que eles, que pareçam, né? Uma certa regalia, mas não é, não é regalia, né? É uma necessidade da criança. Talvez o mais importante seja a gente começar um trabalho de psicoeducação. Não só com os professores, mas muitas vezes com os próprios alunos. Então, acredito que o início do trabalho talvez seja esse dentro da escola. Em relação às questões de aspectos de psicoeducação, a primeira parte, né, que talvez a gente possa trabalhar, que fica de uma maneira um pouco mais lúdica, inclusive, é trabalhar histórias, que aí no próximo slide até vou colocar para vocês, tem dois livros que são de histórias infantis, que acho que são legais para trabalhar com crianças que têm dislexia e com colegas de sala, para eles entenderem como que é. E até depois eu coloco isso para vocês também, mas o mais importante, eu acho que a gente sempre frisar para a criança que tem dislexia, descalculia, né, um transtorno de aprendizagem, é que ele é inteligente. Então, essas crianças, elas têm o hábito de se sentirem burras, porque como elas são inteligentes, elas percebem que os amigos estão dando conta de fazer e ela não está. Diferente, por exemplo, de uma criança que tem deficiência intelectual, porque muitas vezes a criança com deficiência intelectual, ela nem discrimina que todo mundo está dando conta e ela não. Então, ela às vezes até acaba sofrendo menos. A criança que tem transtornos de aprendizagem, ela é inteligente e ela percebe que todos estão fazendo e ela não. Então, de alguma forma, psicologicamente, ela acaba sendo mais afetada pela dificuldade até do que outros transtornos. E aí, trabalhar talvez esses livrinhos de histórias infantis e reforçar o quanto que a criança é inteligente, é uma dificuldade específica naquela competência, naquela habilidade, faz a criança ter uma autoestima melhor e ficar mais motivada. E aí eu já vou passar para vocês essa parte de histórias. Trabalhar fatos reais, eu acho que é bastante importante, porque traz a criança para situações de um contexto real e vocês acabam podendo compartilhar experiências. E talvez até tenha uma visão diferente para o transtorno. Então, por exemplo, um fato real que aconteceu comigo, que eu acho bastante interessante até hoje, meu mestrado eu fiz aqui na USP, na Neurologia e Neurociências, aqui no HC. Meu mestrado era com crianças com dislexia, comparando o exame de neuroimagem e avaliação neuropsicológica com crianças controle. E aí, para eu conseguir as crianças com dislexia, eu fui em várias escolas estaduais de Ribeirão Preto e fiz avaliações bem breves para conseguir selecionar quem que tinha dislexia, quem que não tinha. E para essas crianças chegarem até mim, fazer tipo uma triagem, né? Porque aí para mandar para o HCI, eu já pegava crianças que estavam com uma probabilidade muito grande de ter dislexia já na triagem. E aí eu pedi para os professores, coordenadores, todos me encaminharem as crianças que tinham dificuldade na leitura e na escrita. E aí eles falaram, ah, mas tem criança que a gente sabe que nem é dislexia, né? Eu falei, não, mas me manda todo mundo, que eu prefiro, de repente, eu ver se é ou não é. E aí tem um caso que me ficou muito marcado, que era um menino de 15 anos, que não sabia ler e escrever absolutamente nada, e ele tinha um diagnóstico na escola, de deficiência intelectual. E aí, a hora que eu fiz o QI dele, o QI dele deu médio superior. Ficou acima da média, inclusive. E esse menino era tratado como deficiente intelectual, imagina, ele já tinha 15 anos. Então, assim, há muito tempo ele estava na escola sendo tratado como deficiente. E aí, na verdade, o que a gente percebeu, o que eu descobri depois de fazer a avaliação, é que ele tinha uma dislexia grave, né? Porque ele realmente não sabia ler e escrever nada, mas ele era um menino bastante inteligente. Então, assim, são fatos reais que, de repente, a gente consegue compartilhar com a criança e ela percebe o quanto que ela dá conta, o quanto que ela é inteligente, e, às vezes, até entender um pouquinho de o que seria um transtorno de aprendizagem. Então, nesse caso, esse menino que eu estou contando para vocês era um menino muito inteligente, né? E que realmente não li e não escrevia nada. Ele só sabia ler e escrever o próprio nome. Tá? Então, era uma dislexia realmente bastante grave. E sobre artistas, também é legal, porque, às vezes, você traz para crianças pessoas que ela já ouviu falar ou que ela conhece, né? Famosos que têm dislexia e que conseguem viver muito bem com ela, que são pessoas de sucesso. Então, a gente tem aí alguns... Alguns que talvez eles nem conheçam tanto assim, mas a gente tem o Leonardo da Vinci, que tinha dislexia, o Van Gogh, que tinha dislexia. Então, são pessoas que... São gênios, né? Que tinham dislexia. Então, a gente mostra para a criança que ela pode ter uma dificuldade específica e ter um potencial muito grande para outras coisas, né? De pessoas mais próximas aí da atualidade, tem o Lewis Hamilton. Então, de repente, os meninos vão ver que é o maior piloto hoje em dia de Fórmula 1, tem dislexia. Então, talvez, citar, né? Algumas pessoas de sucesso que têm o transtorno faz com que a criança se sinta um pouco mais tranquila em relação à própria dificuldade. Aqui é os livros que eu coloquei para vocês, né? E o filme. Então, esse filme, Como Estrelas na Terra, é um filme indiano que eu acho que é legal, além dos alunos, principalmente para os professores assistirem. Então, é um menino que descobre que tem dislexia e o professor fica bastante sensibilizado com a dificuldade do menino e ele começa a desenvolver práticas de intervenção para conseguir ajudar essa criança. Então, trabalha aí até a relação professor-aluno, né? E acho que traz um pouco da consciência aí da importância de ter um olhar diferente para os casos de transtorno de aprendizagem. O tenho dislexia é uma menina que descobre que tem dislexia e quando ela descobre que ela tem dislexia, ela começa a entender o porquê das dificuldades que ela tem e ela se sente mais confortável porque agora ela sabe o que está acontecendo e ela também acaba descobrindo outras habilidades, outros potenciais. E o João presta atenção também a um menino que tem dislexia, ele tem nove anos e a hora que ele descobre que ele tem dislexia, ele também começa a ter uma compreensão melhor do que está acontecendo com ele. Então, acho que são materiais lúdicos aí, né? São coisas mais leves para se trabalhar o conteúdo e acho que é bastante importante, vale a pena, tanto para professores como para as crianças, né? Aí a gente volta um pouquinho nessa questão de, de repente, além dos vídeos do filme que eu acabei de passar para vocês, a gente pode passar vídeos também instrutivos com profissionais falando da área, né? Os próprios professores, às vezes, podem estudar alguns assuntos e ministrar em aulas, fazer debates, eu acho que é muito válido, né? Então, a gente pode até colocar, às vezes, as próprias crianças, né? Para debaterem sobre o assunto, elas falarem o que elas entenderam, como que elas enxergam hoje as dificuldades de aprendizagem, alguém que não está conseguindo ler e escrever, né? E trazer bastante para o, assim, enfatizar bastante para essas crianças o que elas podem fazer. Tanto os colegas para ajudar, né? Como a própria criança, que de repente tem potenciais e a gente não está mostrando para ela coisas que ela dá conta. Então, a gente tem o hábito de ficar muito preso à dificuldade, à limitação. E, muitas vezes, a gente precisa olhar também as potencialidades, até porque é a partir dessas potencialidades que, muitas vezes, a gente consegue puxar a criança para estimular a dificuldade. Então, acho que é bastante válido a gente trabalhar nessa linha. Eu não estou conseguindo ver o texto. Só um minutinho. Valorizar os talentos das crianças, que tem a ver um pouco com essa questão que eu coloquei para vocês. Geralmente, as crianças têm muitos talentos a serem identificados. E, quando eu estava até montando essa parte da aula, recentemente, eu fui aí na cidade de vocês e visitei a casa do Cândido Portinari e um dos rapazes que estavam lá até contou que ele começou a desenhar na escola e os desenhos dele eram tão bonitos que as escolas começaram a pedir para ele fazer as capas das apostilas, dos livros. E aí eu pensei, não que ele tenha dislexia, mas o quanto é importante, de repente, a escola valorizar os talentos das crianças. Então, na hora que a gente percebe que uma criança desenha muito bem, a gente pode colocar ela para fazer alguma função de desenho na escola. Se a criança, de repente, tem uma habilidade musical, a gente pode colocar ela para tocar música. Está dando eco aí de alguém, não é? E estabelecer expectativas realistas. Ronaldo, você consegue achar? Está me voltando muito forte o seu eco. Pode seguir, acho que eu localizei aqui. Está. Estabelecer expectativas realistas tem relação com a gente conhecer bastante o aluno, né? Que tem transtorno de aprendizagem. E dentro do que eu já tenho de informações sobre essa criança, eu, de repente, começar a traçar expectativas que ela vai dar conta de fazer. A ideia não é a gente fazer a criança ficar desanimada e frustrada, muito pelo contrário. É a gente fazer com que ela fique mais animada, mesmo que ela precise se esforçar um pouco mais, ela perceber que ela dá conta. Então, a gente criar expectativas realistas traz essa situação de motivação para a criança estudar. E acredito que agora é a Flávia que entra aqui. Flávia, você está vendo? Flávia? Lívia. Espera aí, deixa eu só pedir para o Ronaldo. Ronaldo? Ronaldo, eu mandei uma mensagem para você que o meu do computador caiu. Não tem problema, Flávia. Segue gravando normalmente. Podemos seguir. Tá bom. Então, vamos lá, meninas. Bom, a importância... Aqui eu vou passar algumas questões importantes, né? Para que vocês trabalhem em sala de aula no dia a dia. Então, por exemplo, a gente preocupar com a questão das informações serem passadas de uma maneira curta e espaçada, né? Lembrando que a criança com dislexia ela tem dificuldade de armazenar, de reter a informação. E com isso, ela acaba tendo dificuldade na compreensão. Então, as informações bem curtas e espaçadas para que ela não se confunda, né? Numa linguagem bem direta e objetiva, evitando qualquer metáforas, palavras, às vezes, com duplo sentido, né? Colocações simbólicas ou mais sofisticadas. Às vezes, um vocabulário mais complexo para essa criança, ela vai ter mais dificuldade. Então, procurar sempre uma linguagem bem direta e objetiva. Dentro do possível, né? Usar sempre elementos que envolvam a parte visual. Então, mesmo às vezes, um giz colorido, né? Mudando a cor, utilizar bastante figuras, gráficos, utilizar vídeos também. Principalmente para os mais velhos, quando a gente pode indicar um livro, indicar um filme, indicar um local que ele possa visualizar, por exemplo, uma peça teatral, um museu, que ele possa ir ao local e, às vezes, buscar a partir daquela imagem. Para as crianças menores, a gente sempre, principalmente no período de alfabetização, utilizar um alfabeto móvel, massinha, né? Para que ela possa modelar o formato da letra. Isso tudo também ajuda bastante essa criança. Por quê? Porque quando ela utiliza outras vias sensoriais, essas informações, elas acabam captando melhor. Então, isso facilita todo o processo de alfabetização. Então, sempre que possível, utilizar esses materiais. E não é difícil, porque isso ajuda a criança com dislexia e vai ajudar também os outros, às vezes, até na maneira de se organizarem. Pensando também, é a gente mostrar as aulas de uma maneira segmentada e com intervalos. Então, primeiro, né? Na verdade, a gente precisa pensar numa aula bem organizada, bem estruturada. Primeiro, eu exponho, aí eu dou um tempo para discussão e um fechamento, que pode ser, né? Fazendo, às vezes, a criança até falar através do que ela entendeu, falar da forma dela e, às vezes, utilizar algum jogo dentro de um contexto pedagógico para dar um fechamento para aquele conteúdo. Porque aí, eu tenho também o visual, né? Sem contar que, às vezes, é algum material que a criança possa manipular. Por exemplo, numa aula de ciências, utilizar esse material, isso tudo é bastante importante e ajuda muito essa criança com dislexia. Aqui tem alguns jogos, tá? Sugestivos aí, depois a gente pode passar algumas outras coisas. É, eu acho que é legal. Eu não ia falar, por exemplo, o OR, por exemplo, teoricamente, pode ser utilizado muito em aulas de geografia, de história. Sim. E aí, não necessariamente durante a aula também, né? Então, existem períodos, né? Dentro da escola, que a gente pode fazer para atividades lúdicas e o OR, além de ser usado de forma pedagógica, ele trabalharia muito funções que estão prejudicadas normalmente em crianças que têm dislexia. Que são habilidades de resolução de problema, habilidade estratégica, planejamento, organização. Então, são jogos, na verdade, que fariam aí, exerceriam uma função não só da parte pedagógica, mas principalmente de estimulação de funções cognitivas que geralmente estão prejudicadas. Sim. Só volto um pouquinho. Na senha, né? A gente trabalhar, por exemplo, a questão da reversibilidade, isso é muito legal. Tem um resultado muito bom, porque às vezes a criança fica fazendo a mesma jogada várias vezes, sem perceber. Os gênios, né? Que a gente trabalha muito, questão de percepção, memória. Eu, aqui na clínica, eu uso muito os gênios, esses jogos, trabalhando estratégias, como é que ele chegou àquela resposta, né? E é muito legal você ter um tempo para trabalhar com esses alunos, com todos. E com um aluno que tem a dislexia, isso vai ajudá-lo muito nesse processo dele aí de aprendizagem. Pode passar, né? Outras orientações, né? Que a gente sempre pede. Sentar o aluno sempre próximo à mesa do professor, né? Para que ele tenha uma atenção ali mais individualizada. Às vezes, né? O professor estando mais próximo dá uma segurança maior para esse aluno. Às vezes, é um aluno que tem vergonha de levantar a mão e ficar perguntando. O professor vai ter uma atenção especial com esse aluno, né? E aí, ele vai entender que, às vezes, o aluno não está conseguindo registrar, não está conseguindo escrever. Mas ele pode te explicar o que ele está entendendo. Revisar o assunto da aula. Por exemplo, a Lívia, antes de começar a apresentação, ela, né? Falou de algumas questões da aula passada. Então, sempre que possível, dar essa retomada, né? Fazer, voltar rapidamente no que foi o assunto da aula anterior e passar para esse aluno. Isso ajuda muito a todos e principalmente o aluno com dislexia. Outra coisa que, infelizmente, ainda a gente vê muito acontecer, né? Às vezes, o professor, às vezes, até sem perceber, dizer que, olha, não vou apagar a lousa porque tem gente que ainda não terminou de copiar, né? E aí, de repente, todo mundo vai falar, ah, foi o Joãozinho que não terminou, né? Mas ele sempre demora, né? Ele sempre fica por último. Então, às vezes, tomar esse cuidado porque essa criança, ela tem um ritmo mesmo mais lento e ela não é preguiçosa ou ela não é... Ela não tem pouca inteligência. Muito pelo contrário, a gente costuma dizer, né? Que quando a gente vai fazer esse trabalho com a criança de conscientização para que ela conheça o que ela tem, as dificuldades, quando a gente fala, olha, você é muito inteligente, mas você tem algumas dificuldades para ler e escrever. Pode passar, Alívio. Evitar, assim, comparar o desempenho, né? Ou trabalho, ou trabalho escrito dela com os colegas. Chega uma determinada idade que a criança percebe, né? Que o desempenho dela não é igual, não é tão bom. E aí, inclusive, incentivar os colegas nesse trabalho de conscientização do que é possível aquele aluno participar. A gente sempre buscar, né? As habilidades dessa criança, desse aluno. Por exemplo, eu tenho uma criança que eu atendo que ele tem descalculia e dislexia. E ele tem muita dificuldade, só que ele desenha muitíssimo bem. E, então, na sala de aula, descobriu que ele é quem ilustra, né? Todos os trabalhos. Então, às vezes, trabalhos e ilustrações que outras crianças não dão conta de fazer, essa criança consegue. E isso tem sido, assim, de muita valia, porque ela se sente útil, importante, e até as outras crianças já percebem que ele dá conta de fazer. Então, ele coloca sequência de desenhos, né? Mas, através da escrita, ele tem mais dificuldade. Não solicitar a leitura em voz alta na frente da sala, ou, às vezes, o professor, né, faz uma leitura aí mandando, ah, vou chamar determinado aluno para ler. Então, evitar não fazer isso com essa criança, porque ela vai ficar constrangida. Avaliar o conhecimento mais pelas respostas orais do que pelas escritas. Isso de uma maneira geral. Não só nas atividades, mas no dia a dia, né, dessa criança, como, por exemplo, quando ela chama o professor, às vezes, ela não conseguiu escrever a resposta dela, mas o professor está vendo que ela sabe o conteúdo, que ela tem o conteúdo. isso também vai ajudar bastante. E, mais ainda, na hora da avaliação. Nós vamos falar disso também. Pode passar, Lívia. Ensinar cuidadosamente o uso do dicionário. o dicionário. Às vezes, a gente acha que essa criança sabe manusear o dicionário, e ela não sabe. Então, sempre que possível, forneça o... ensina, né, como é que se usa o dicionário, e forneça para ela um alfabeto para que ela possa colar na contracapa, às vezes, do dicionário. porque ali fica mais fácil ela visualizar e encontrar, né, e aí ela vai indo, ela vai procurando as palavras, né, a partir do uso desse alfabeto. Evitar ensinar várias regras escritas na mesma semana. Nós, aqui, a nossa educação no Brasil, a gente trabalha com muitos conteúdos, né, durante pouco tempo, de exposição. Então, para essa criança, a gente trabalhar uma regra e dar um tempo maior para ela, para ela fixar aquilo, às vezes, utilizar outros recursos para que ela fixe melhor aquela regra, mas não já uma em cima da outra. Então, por exemplo, A, M antes de P e B, dois S com C cedilha. Então, às vezes, vem uma informação muito em cima da outra. Isso acaba dificultando para essa criança reter essa informação. Então, dar listas de palavras com a mesma regra. É a gente tomar cuidado porque exercícios de fixação para essa criança, aquele monte de exercícios, não surte tanto efeito. É importante você, então, por exemplo, dar para ela algumas palavras, listas onde ela vai encontrar determinadas, por exemplo, várias palavras que o M antes vem do P e do B. E M depois, antes das outras letras. Por quê? Para a criança visualizar o que ela precisa, qual foi a regra? Então, o M só vem antes do P e do P. e isso você pode utilizar também junto com jogos. Existem jogos que a gente ou um alfabeto móvel para que ela diversifique essa maneira dela escrever. Então, ela trazer palavras dentro do contexto, às vezes, que ela conhece que ela poderia usar essa regra que foi ensinada. Pode passar, Lívia. permitir que ela repita com suas próprias palavras. O que eu falei, quando ela tem essa proximidade com o professor, ela pode contar para você ou recontar com as próprias palavras dela. E isso também é uma forma dela já ser avaliada. Então, essa criança, ela pode ser avaliada todos os dias. Então, é repitando com as palavras dela, faz também ela buscar palavras novas, faz também ela querer colocar sinônimos, e para que ela entenda e vai melhorando esse vocabulário. Apresentação por escrito, letras claras, maior uso de diagramas e menor uso de palavras escritas. Quanto mais eu utilizar gráficos, às vezes, eu utilizar setas, uma palavra de uma maneira bem objetiva, eu faço essa criança buscar as respostas. Então, diagramas são importantes porque ele vem bem claro, objetivo, e passa mensagem para a criança a informação necessária. Supervisionar as anotações das lições de casa. as vezes o professor acha que essa criança anotou toda a tarefa, mas, por exemplo, se ela anotou a página errada, ela trocou, era a página 45, ela anotou a 54, ela já não vai fazer essa tarefa. Então, sempre que possível, supervisionar para ver se ela anotou corretamente. Isso pode ser feito, porque é um combinado com a criança. A criança anotou, ela pode levar para você só conferir, né, professor? Olha, tá correto, né, porque você vai ver um dia ela leva para você, outro dia você passa e vê, não são todas as salas que tem assistente, e às vezes ela pode ter também um colega que ajude nessa supervisão. Pode passar, Lili. um ambiente sem distratores, isso é super importante também para a criança com dislexia, para que não tire essa atenção dela, né, porque às vezes essa criança, ela se desconcentra com muita facilidade, e ela vai acabar prestando atenção em outros ruídos, longe de porta, longe de janela, longe de colegas que às vezes tem dificuldade para se concentrar, levanta toda hora, né, tá sempre conversando, principalmente em dias de avaliação. Permitir escrita com os instrumentos e letra que preferir. Então, essa criança não tem que necessariamente, todo mundo tá escrevendo com letra cursiva, ela vai escrever com letra cursiva também. Às vezes, ela tem mais facilidade em outro tipo de letra. Então, deixar que ela escreva com a letra de preferência, tá? Às vezes, o professor, a gente vê muito, ah, passou da metade do segundo ano, todas as crianças estão escrevendo com letra cursiva, e essa criança está atrasada. Na verdade, ela está atrasada com várias questões aí, que envolvem a linguagem. Porém, deixa ela aprender primeiro numa letra, depois, se houver, né, interesse ou facilidade, ela vai escrever com a letra cursiva, por exemplo, que é o que a maioria das crianças escreve. Incentivar a habilidade de digitação. Às vezes, é possível usar, por exemplo, uma aula de informática, às vezes, é possível algumas crianças terem acesso ao tablet, notebook, é mais difícil, mas, por exemplo, às vezes, fazer uma atividade na aula de informática, muitas escolas, inclusive pública, têm computadores, onde essas crianças têm acesso, né, às atividades no computador. Então, o professor, por exemplo, de português, o professor de ciências, o professor de história, de geografia, para os mais velhos, pode trocar essas informações com o professor de informática. E ali, eles estabelecerem e fazerem alguns exercícios junto, só que no computador. E sempre que possível, a gente sabe que às vezes a realidade, né, não colabora, usar tablets, mas essa criança pode usar em casa, caso ela tenha acesso. Por exemplo, não há necessidade dela fazer um trabalho manuscrito, ela pode fazer um trabalho usando computador. Pode passar, Lívia. melhorar a autoconfiança, né, elogiar as habilidades em outras áreas. Então, como eu falei, né, esse garoto que eu atendo, isso ajuda muito essa criança quando ela entende que ela tem uma dificuldade ali mais específica nessa questão de linguagem, mas que ela tem várias outras habilidades e que ela colabora. Então, às vezes, ela tem mais habilidade no manuseio do computador, mais habilidades em algumas atividades esportivas, com músicas, com artes, com desenho, né, às vezes com teatro, numa forma que ela consegue simbolizar de uma maneira diferente. Então, trabalhar isso junto com o conteúdo dá um excelente resultado. Isso melhora muito a autoconfiança dessas crianças. Permitir mais tempo para as provas e trabalhos em sala de aula, isso também vai favorecer a criança com dislexia, né, um tempo maior para que ela consiga executar essas tarefas. Então, a gente também pensar mais na questão da qualidade do que da quantidade, né, estabelecer com ela alguns combinados para que ela tenha um tempo para começar e ela vai ter um tempo extra, talvez, para terminar ou, às vezes, se for o caso, fazer uma avaliação em dias alternados. Então, eu faço uma primeira parte hoje, uma segunda parte amanhã. E, se for necessário, essa criança fazer essa avaliação num outro ambiente, né, isso também muitas vezes ajuda. disponibilizar o conteúdo digitado para que o aluno não perca mais tempo do que os outros. Na verdade, a gente fala esse perder tempo por quê? Porque essa criança, às vezes, ela tem que copiar um texto da lousa. Ela vai ficar uma parte da aula copiando o texto. Então, o importante é ela conseguir responder as questões referentes ao texto. Então, sempre que possível, já numa aula programada, você vai fornecer para ela o texto por escrito, ela pode colar no caderno dela e se preocupar em responder as questões, porque isso vai facilitar, ela vai ter ganhos no tempo, ela já vai buscando ler o texto, compreender o texto, né, para responder. Uma outra questão que a gente sempre fala, às vezes, a criança com dislexia de um modo geral, as crianças começam a ler, você dá o texto e as questões. Aí o professor, aí alguém vai lá e lê a questão e o professor fala assim, leia o texto primeiro, depois você lê as questões. Para a criança com dislexia, é legal ela ler as questões e depois ela já vai buscando no texto. então, isso também ajuda muito nesse processo dela de responder, de trabalhar. Pode passar, Lívia. Fornecer as ideias centrais e o aluno complementa com anotações próprias. Então, isso é, em muitos momentos a gente fala, é dar uma dica, dar uma dica, não é dar as respostas, mas às vezes, a partir de uma palavra que eu coloco, a criança, o aluno busca as outras questões que estão ligadas àquele conteúdo. Isso, inclusive, também pode ser feito na avaliação. Por isso é que a gente fala, não existe uma receita única para o aluno com dislexia. Existe a individualidade, a necessidade individual de cada um, que o professor vai vendo no dia a dia, quais são as ferramentas necessárias. Então, é uma prova adaptada, uma prova com mais apoio visual, para que ele, às vezes, através de uma palavra, ele lembre do restante, essas estratégias vão facilitar, não só para que ele compreenda, como também para que ele tenha um bom desempenho nessas avaliações ou nas atividades de um modo geral. Permitir o uso de gravador, calculador e computador. Eu acho que isso com a pandemia até teve uma quebra muito grande, porque existia até uma resistência muito grande por muitos professores. e eu vejo que depois da pandemia, que essas aulas aí gravadas, com todo acesso aí à rede social, tudo isso, então, talvez hoje os professores se sintam até mais confortáveis. O que é gravar, né? O uso de calculadora, eu acho que é legal falar, Flávia, que o uso de calculadora, principalmente, a gente sugere bastante para quem tem descalculia. então, assim, o principal não é a criança conseguir fazer a conta, o principal é ela ter, ela conseguir desenvolver o raciocínio, se ela desenvolver o raciocínio e só precisar fazer a conta na calculadora, não tem problema nenhum. Então, ela entendeu a pergunta. E só voltando, a questão do gravador é, às vezes, o aluno gravar, ele não precisa gravar a aula toda, mas você vai iniciar com o conteúdo, você pode, ele pode gravar enquanto você explica, porque depois ele pode retomar essa explicação em casa. Hoje as crianças têm facilidade ao celular, eu sei que nas escolas não é permitido o uso de celular, na grande maioria, mas às vezes quando for gravar, ela pode deixar inclusive próximo da sua mesa, né, ela vai começar e terminar a gravação enquanto você dá uma explicação. A calculadora, né, como a Lívia falou, e o importante é ensinar o uso da calculadora, porque não são todas as crianças, elas não sabem usar a calculadora, né, e muitas vezes ela checar os resultados também, isso também ajuda ela a entender, porque às vezes o professor passa, ela vai fazer uma conta, ela sabe o raciocínio, e às vezes na hora de corrigir, por exemplo, numa autocorreção, ele vai só ver o resultado, e o resultado dele não está igual do professor, então às vezes o processo está igual, mas o resultado não. ensinar o uso da calculadora, isso ajuda muito essas crianças com descalculia. O uso do computador, como eu já falei, permitir atividades alternativas, como formas de avaliação, então ela não precisa fazer apenas a prova junto com os alunos, ela vai fazer a prova também, mas permitir que ela tenha algumas atividades onde ela vai ser avaliada, porque isso você vai avaliando essa criança continuamente, você vai vendo essa performance dela, a forma que ela se adapta melhor, às vezes com determinada atividade, às vezes quando você faz um fechamento com o jogo, ela consegue às vezes te dar, chegar a um resultado, chegar a um ter alguns benefícios com os jogos, por exemplo, eu tenho um jogo que eu gosto muito, que é aquele Silabando, onde ela vai construindo palavras, até ela chegar na construção de frases, e isso pode ser uma maneira de você estar avaliando esse aluno. Pode passar. Oferecer auxílios visuais melhores em maior quantidade, como a gente já falou, a questão de tabelas periódicas, deixar que o aluno consulte, então às vezes os alunos mais velhos de séries de oitavo, nono ano, o aluno livre. O slide estava repetido, eu passei o próximo, que estava igual ao anterior. Espera aí, só volta uma coisa lá no outro. Voltei. Aqui, eu não falei dessa questão da tabela periódica, tá? Às vezes, os alunos mais velhos, o professor acha que ele vai gravar toda a tabela periódica, né? E às vezes, ele não vai. Então, se ele tem acesso à tabela, isso facilita muito. Como fórmulas, às vezes, o aluno, por exemplo, com dislexia e às vezes com descalculia, o que vai acontecer? Ele tem uma situação que ele precisa resolver lá, matemática. Então, ele tem dificuldade para compreender, às vezes, que fórmula ele tem que usar. Se ele tem essa fórmula, às vezes, num canto lá da atividade, como um apoio visual, ele consegue responder. Pode passar. Aliar a alfabetização ao método fônico, né? Isso foi uma questão bastante falada pela palestrante anterior. E aí, ela, a gente vê que é importante essa, o uso da alfabetização fônica, ensinando, né? Os sons das letras. ter firmeza e clareza em regras e limites. Então, não adianta muita, né? Falar muito, preciso ser bem claro, firme e objetivo naquilo que eu quero. Aplicar consequências lógicas e coerentes, claro, até para que ele compreenda o todo. Às vezes, você coloca, né? um baita de um painel lá, um cartaz, escrito as regras, né? Escrito quais são as consequências. Tem muita coisa escrita, ele não vai prestar, ele não vai ler, ele não vai compreender e automaticamente ele não vai realizar. Então, ser bem claro o objetivo, coloque figuras, então, por exemplo, o que você quer seja bem objetivo e claro, tanto na colocação de regras, como em limites e como o que é possível, que cada situação terá uma consequência. Pode passar, Lívia. Aqui, a Laura está aí? Não, a Laura não chegou. Tá. Então, vamos lá. Será que eu falo um pouquinho? Pode falar um pouquinho, então. Fazendo um link aí com a última fala da Flávia, o reforço positivo, reforço, é tudo aquilo que aumenta a probabilidade de um comportamento continuar acontecendo, né? De um comportamento acontecer. E aí, o positivo é quando a consequência, eu dou uma consequência que aumenta a probabilidade do comportamento acontecer. O reforço negativo é quando eu tiro alguma consequência que aumenta a probabilidade do reforço acontecer. O reforço positivo, de uma forma geral, ele promove mais aprendizagem e ele faz com que a criança fique mais engajada e mais propensa a continuar fazendo o que ela estava fazendo antes. E aí, por exemplo, na questão que a Flávia colocou, de dar consequências lógicas e coerentes, por exemplo, pensando numa criança que tem dislexia, que provavelmente quase nunca consegue terminar as coisas junto com os amigos ou antes, né, da aula acabar. E aí, eu de alguma forma faço com que essa criança consiga terminar antes, então, por exemplo, eu passo para ela o conteúdo digitado, então ela não precisa copiar tudo da lousa, eu passo uma quantidade menor de exercícios ou muitas vezes essa criança tem uma ledora em sala de aula que ajuda ela a ler ou escrever as informações. E aí, na hora que ela termina de repente a atividade eu falo para ela, olha, você vai poder sair mais cedo para o recreio, para o intervalo, porque você já terminou a atividade hoje. E aí, eu estou dando para ela uma consequência que é um reforço positivo porque ela está ganhando alguma coisa porque ela conseguiu concluir. E aí, esse evento que acontece nesse dia específico aumenta a probabilidade de numa próxima situação ela se esforçar ainda mais para conseguir terminar porque ela percebe que se ela conseguir terminar ela pode sair um pouquinho mais cedo para o intervalo. Então, isso, por exemplo, seria um reforço positivo e a gente ainda estaria trabalhando com reforço positivo natural, praticamente, porque os reforços positivos arbitrários que podem ser utilizados são reforços positivos, por exemplo, como estrelinhas, então, o que a estrelinha tem de verdade a ver com a criança ter feito alguma coisa? Nada, é arbitrário. Eu decidi que aquilo é positivo, que aquilo é bom. O ganhar mais tempo porque já terminou a atividade é uma consequência natural da situação, teoricamente, ela já está liberada, ela já fez tudo. Então, esse reforço positivo normalmente ainda tem um efeito maior sobre o comportamento da criança. Estimular a conversa, habilidade de escuta, seria, na verdade, a gente trabalhar questões também da expressão de linguagem, que a gente percebe que são dificuldades comuns aos quadros de dislexia, e habilidade de escuta do professor também é importante, não só do aluno, porque a gente precisa entender o que essa criança está passando, o que ela não está conseguindo fazer, o que ela precisa de troca, aluno, professor. Então, essa comunicação aluno, professor seria bastante importante. A consistência nas orientações, eu costumo falar que o segredo de tudo é consistência. Então, a gente manter sempre uma fala coerente, uma certa frequência de comportamentos, exigir padrões semelhantes de uma aula para outra, é como se a criança soubesse o que se espera dela, como se a criança soubesse o que ela precisa fazer, o que vai acontecer, e passa até segurança para a criança. E aí, por exemplo, até em casa, um pai consistente, que ele é firme e passa uma regra, muitas vezes você pode até auxiliar a criança a concluir. Mas é importante que, já que eu exigi, eu faça de tudo para que ela realmente dê conta e alcance o objetivo que foi proposto. Por isso, a importância também lá no começo que eu falei sobre criar expectativas realistas, porque aí eu vou passar uma orientação para ela que é consistente e ela vai dar conta de fazer. E aí, a gente ainda vai ter o reforço positivo, que vai ser uma consequência natural, que é a criança muitas vezes conseguir fazer e ficar feliz. E às vezes, a própria conclusão pode gerar na criança uma sensação que funciona como um reforço positivo, que é uma sensação de satisfação, de segurança, de perceber que ela dá conta, de se sentir inteligente. Então, tudo isso acaba promovendo na criança uma manutenção dos comportamentos desejados. Quer falar dessa parte, Flávia? A questão de buscar um estilo preferido de aprendizagem. Então, por exemplo, livros. É muito comum a gente ver a turma, por exemplo, a turma de quinto ano a professora deu o livro tal para a turma toda ali. A gente vai entender que a criança com deslencia, ela não vai ter tanta facilidade com os demais. Então, a gente precisa encontrar um livro que a criança consiga compreender. Ou seja, o que a gente pode fazer? Se numa página a gente tiver três ou quatro ou até palavras que essa criança não conheça, que seja de um vocabulário muito difícil, talvez aquele livro não seja mais indicado para ela. por quê? Porque se ela tem que ficar buscando no dicionário, ela vai no segundo momento ela já vai parar. Então, encontrar um livro de acordo com a idade, porém, a história é de acordo com a idade ou alguma preferência da criança, eu acho que esse aí é o mais importante, para que ela vá treinando essa leitura e que seja adequado a depois você fazer uma avaliação ou às vezes ela te trazer, ela te recontar essa história, isso é importante. E essas crianças, elas até gostam, apesar da dificuldade, elas procuram muito livros, principalmente os pequenos, pela gravura. Então, é começar com as gravuras e ir introduzindo algumas palavras de preferência dentro do contexto dela. Materiais visuais, isso também facilita, às vezes, a criança buscar esses materiais que ela tenha mais facilidade, às vezes, figuras, gravuras, alguma reportagem que ela viu. Então, tornar aquilo mais visual e deixar que a criança traga, é importante, é legal essa aproximação aí, porque a criança ela vai trazer para você alguma coisa que ela viu, que ela gostou muito. Ontem mesmo, é ontem não, sexta-feira, uma criança, eu atendi, uma criança me trouxe, que ela estava fazendo um trabalho de ciências e que, então, ela levou a tartaruguinha dela. Então, ela desenhou a tartaruga, ela fez, ela contou toda a história da tartaruga, as crianças ficaram super admiradas, assim, ela contando, mas é uma criança que tem muita dificuldade para escrever. Então, foi um trabalho, né? A professora até mandou um comentário para mim que foi, dez, o trabalho dela, embora ela não tenha feito nenhuma notação, mas ela soube contar toda a história da tartaruga. Materiais auditivos, palestras, né? Por exemplo, encontrar uma maneira que a criança consiga, aqui, principalmente os mais velhos, guardar, reter a informação. então, às vezes, eles utilizam o gravador, às vezes, utilizam o celular, né? Para trabalhar mais com essa questão de memória. E, às vezes, quando você está explicando, ensinar essa criança a buscar uma palavra que ela consiga retomar o que você disse. Então, por exemplo, imagina a criança explicando tudo sobre a tartaruga, alimentação dela, então, folhas. Então, de repente, ele anota lá, folhas. E, com isso, o que vai acontecer? Quando ele vê na anotação folhas, ele vai lembrar que é, talvez, a alimentação preferida da tartaruga. Isso ajuda bastante. Então, é fazer com que a criança descubra qual é o estilo dela. E isso, também, para os demais, a gente pensa assim. Às vezes, o professor fala, olha, pessoal, todo mundo lendo só com os olhos. Algumas crianças têm mais facilidade quando ela lê em voz alta. Então, claro, ela não vai sair gritando para a sala toda. Mas, a gente entender que ela vai ler num tom de voz, que ela vai escutar aquilo que ela está lendo. isso para a criança com dislexia também vai acontecer. Ela não vai ler para todo mundo, mas ela vai encontrar o estilo melhor dela. Eu tenho um outro mocinho que eu atendo que ele acha que ele lê muito melhor quando ele está andando. Então, ele lê, ele está sempre lendo, mas ele vai andando. E isso incomodava muito. Por quê? Porque ele, todo mundo, não, você tem que sentar. Ele falava assim, se eu sento, eu não consigo. Então, claro, ele vai treinando, mas quando ele está em casa, num outro ambiente, como a gente pede sempre para essas crianças treinar a leitura em casa, não deixar para usar, para ler somente em sala de aula. Pode passar, Lívia. organização de objetos e informações. Então, organizar na mesa do aluno apenas aquilo que ele vai trabalhar, não deixar muitas informações, ele vai usar a caneta e ele vai usar o caderno, a postila. Então, deixar somente aquilo, a borracha, a caneta, o lápis e a postila. Porque, senão, ele vai derrubar, ele toda hora vai querer pegar. E, tudo que é organização para essas crianças, facilita muito para que ele não tenha outros distratores. senão, se está o estojinho lá e você está explicando, de repente, ele vai pegar o apontador, vai ficar brincando com o apontador, vai lembrar do apontador, quem deu, ele ganhou de aniversário o apontador. Enfim, evitar tudo e deixar o ambiente dela bem organizado. O uso de calendário. Essas crianças, normalmente, têm bastante dificuldade para se situarem no tempo. Então, colocar para os menores, a gente sempre orienta colocar o calendário ali, visível, e o professor trabalhar com este calendário. Então, olha, hoje é segunda-feira, dia 20, do mês tal, do ano tal. Por quê? Para que eles consigam se organizar. Por exemplo, eu tenho, eu costumo fazer aqui no consultório um calendário de atividades. atividades. Ou seja, naquela, a gente coloca as datas e dentro daquela data, a gente coloca qual é a atividade que ele vai ter. Porque, às vezes, ele anota na agenda, então, ele vai lá, hoje é dia 20, ele anota exercício, que ele tem que fazer da página 50 para o dia 30. só que ele vai anotar hoje, muitas vezes. E, na hora que chegar no dia 30, ele não fez o exercício. Então, o ideal é, eu sempre peço para eles, nesse calendário, ele chega em casa, ele pegou, eu faço ele mensal, né, uma folha de sulfite mesmo, no computador, todos os dias. assim, então, hoje, dia 20, o professor deu atividade para o dia 30. Ele vai lá no dia 30 e coloca tarefa tal, página 50, matemática, por exemplo, e vai deixar no lugar que ele vai visivelmente ver e anotar todos os dias. Às vezes, a família também vai ajudá-lo a lembrar, tá? Então, olha, tem alguma atividade? Dá uma olhada lá no seu calendário. Então, o uso de calendário é interessante, é importante e eles não sabem usar calendário, agenda, eles não sabem se encontrar ali. Então, é isso tudo que precisa ser ensinado. Às vezes, as crianças de quarto, quinto ano que tiveram agenda desde o primeiro ano, não sabem usar corretamente. Desculpa. Estabelecer a rotina para essa criança, né? o tempo de estudo, o tempo que ele vai se dedicar a tarefas, a leitura, o tempo que ele vai se dedicar a estudar. Então, estabelecer, ter uma rotina, isso você pode fazer um trabalho até de orientação dos pais. a importância dessa criança ter uma rotina, todos eles, né? Mas, principalmente, a criança com dislexia, estabelecer essa rotina bem clara e o que ele vai fazer após cada situação. E, dentro desse tempo, eu costumo colocar para eles assim, qual é o meu tempo de estudo? Até, a gente vai falar aqui, o tempo de estudo para cada, para cada faixa etária. e aí, estabelecer que é necessário a criança, aos poucos, ter essa autonomia e ir lembrando, né? Ah, então tá, eu chego da escola, eu almoço, eu descanso e aí, eu faço a tarefa. Então, o que eu faço nessa tarefa? Eu tenho a tarefa para fazer, eu posso treinar a leitura, lendo um livro, alguma coisa assim, ou relendo o que foi feito, e um tempo de estudo, né? Às vezes, alguém vai estudar com ele, às vezes, alguém vai ler junto com ele, então, isso tudo, eu posso estipular nessa rotina. Pode passar, Lili. Passei. Acompanhamento do desempenho escolar. Então, a gente entender que essas crianças é... a gente precisa dar sempre um feedback até para eles, eu acho que é interessante, para essa família, porque muitas vezes essa criança está em intervenção psicológica, psicopedagógica, fonodiológica, né? E essa criança, a gente vai vendo esse desempenho. Então, o professor precisa ter um olhar especial para essa criança, onde essa criança vai ver entender o desempenho dela, o professor vai entender, né? Em que... Qual é a habilidade dela maior, o que o professor pode exigir mais dela, e como eu posso trabalhar outras áreas que essa criança ainda tem muita dificuldade. Então, é acompanhar esse desempenho escolar. Isso é um feedback importante para todos, né? Principalmente para você entender de onde ela está para onde ela está caminhando. Então, por exemplo, combinar com ela, olha, vamos lá, a gente vai trabalhar com determinado conteúdo, né? Vamos, por exemplo, uma regra gramatical que você vai trabalhar com ela, né? Estipula com ela um prazo, olha, vamos ver se em 15 dias, em 20 dias, em um mês, a gente consegue aprender legal essa regra, né? Vá também estipulando junto com essa criança, principalmente os mais velhos. Brincadeira, a Laura entrou. Oi? A Laura entrou, se você quiser deixar ela já continuar, que ela já está na aula. Está na aula, está aí, Laura? Oi, está aqui, Flávia. Então, vamos lá, então é com você. Você parou no Brincadeiras com o Jogos de Palavras. Ó, eu falei do acompanhamento e do desempenho escolar. Ah, sim. Então, gente, assim, buscar utilizar jogos de palavras, né? Como aquele jogo, tem um jogo que é de forma palavras, que ele é de madeira e tem cubinhos, isso ajuda muito. E treino para lidar com dinheiro, então procurar estratégias de medida como treino, né? E pode passar, Lívia. Lívia, para mim, não está aparecendo. Mas já mudou aqui. Para mim, você está vendo, Flávia? Eu estou calculadora, volta um. Para mim, ainda está naquele, do treino. Treino de dinheiro. Jogos de palavras, desempenho escolar. É, o que está aqui, a gente está falando de cola para fórmulas, que é como se fosse deixar a criança fazer colas, que a gente chama, né, para a hora de fazer uma prova, mas às vezes, na hora que a criança faz uma colinha, ela aprende o que ela está escrevendo na cola. Então, é muito comum a gente ver crianças que fazem cola e depois nem precisa usar a cola, porque o que ela escreveu na cola, ela já guardou. Eu até brinco que normalmente fazer colas tem uma função de estudo, porque a hora que a criança seleciona a informação que ela vai pôr na cola, é como se ela tivesse feito uma avaliação do que é mais importante, por exemplo, o que vai cair na prova, e isso, de alguma forma, obriga que ela estude bastante, né, e tem essa capacidade de identificação das informações mais relevantes, o que tem mais probabilidade de cair na prova. O relógio, gravadores, a gente já comentou um pouquinho, de repente a criança poder utilizar, principalmente a criança que tem dislexia, às vezes ela pode gravar para depois ouvir em casa, porque muitas vezes ela não consegue fazer as anotações durante a aula, e corretores ortográficos eletrônicos, não teria problema essa criança que tem dislexia, principalmente, deixar com que, a gente, deixar que ela utilize corretores para conseguir escrever corretamente, já que a gente sabe que é uma dificuldade que é inerente ao transtorno, né, e não é vontade dela, na verdade, ou falta de estudo, ou falta de esforço, né, estaria mais relacionado aí a uma questão de problema constitucional. Pronto. Mudou para você? É no provas escolares? Isso. Foi. Permitir, então, fazer as provas em ambientes separados, então, por exemplo, se a criança, ela tem dificuldade na compreensão, ela pode ler em voz alta para ajudar com isso, mas se não puder separar a criança, uma opção legal é ler a prova em voz alta, né, antes de se iniciar a prova, assim você se certifica que o aluno, ele compreendeu as questões, estender o limite de tempo, conforme a necessidade do aluno, nas habilidades de leitura e escrita, e pode passar, Lênia. Acho que não foi para mim, mas é no slide de reformulação de perguntas, né? Então, facilitar a compreensão dos enunciados usando o menor número possível de palavras, procurar ser claro, então, por exemplo, nas questões de verdadeiro e falso, evitar usar o negativo ou expressões absolutas, procurar sempre construir afirmações claras e objetivas com uma ideia em cada afirmação, fazer provas com questões alternativas e respostas curtas, ou segmentar a prova, então, por exemplo, realizar dois dias de prova ou com intervalo de tempo, ou com intervalo de tempo, faz 30 minutos, intervalo, depois 30 minutos de novo, porque é recomendado que ao invés de poucas avaliações com um grande número de conteúdo, seja realizado o maior número de avaliações com menos conteúdo. combinar antes sobre os erros de ortografia, então, por exemplo, se na hora de corrigir os erros, você tenta ponderar, reconsidera os erros menos relevantes, e uma sugestão é fazer um aporto com a criança, então, por exemplo, você pode combinar por mês qual regra ortográfica ela vai ser priorizada, né, buscar a flexibilização curricular, por exemplo, o aluno com dislexia, ele já tem muita dificuldade para automatizar o código linguístico da nossa própria língua, e isso piora muito, né, isso se acentua muito com línguas estrangeiras. Pode passar. Algumas orientações para a tarefa de casa, né, lição de casa, então, é indicado que para crianças de pré-escola ao segundo ano, o tempo de estudo ele seja de 10 a 20 minutos, para terceiro ano, do terceiro ano ao sexto ano, de 30 a 60 minutos, e do sétimo ano ao nono ano, tempo maior que 60 minutos. É importante ter... Pode passar. Acho que não foi para mim, mas tudo bem. É importante ter um cronograma de estudo. Laura, deixa eu só colocar uma aqui que eu falei para elas agora mesmo da rotina, né, de estabelecer o tempo de estudo. aqui é legal, dentro, né, da idade, da série de cada aluno, estipular com ele, porque às vezes é uma tarefa que ele vai fazer em 15 minutos, né, ele está lá no quinto ano, ele faz a tarefa em 15 minutos, mas ele pode, nesse tempo, treinar a leitura, ele pode, é, pegar parte daquele tempo para estudar, para rever o conteúdo dado, porque às vezes a gente coloca, ele faz em 15 minutos e depois ele não, acaba não treinando a leitura. Então, eu acho que esse combinado, né, dessas, de fazer a tarefa, treinar a leitura e rever como uma forma de estudo, por exemplo, eu faço muito com os meus pacientes, os mais velhos, tento fazer nesse, nessa, tempo de estudo, tipo um mapa mental, porque ele busca uma palavra e vai anotando outras. Era só isso, Laura. Procurar sempre fazer a hora de estudo, né, uma hora antes ou depois da atividade de lazer, mas nunca após o jantar ou antes de dormir. Pode passar, Lili. É que, normalmente, as crianças, logo após a atividade de lazer, ela está muito agitada, né, eu mesmo não quero parar de brincar para fazer a tarefa. Então, a gente fazer a atividade depois do lazer é muito complicado porque ou ela para e está num nível de agitação muito grande e não vai se concentrar, ou ela vai hesitar e ficar mais resistente em fazer a tarefa. Uma hora antes da atividade de lazer, normalmente também a criança está muito sob controle do que vai acontecer. Então, essa excitação, essa ansiedade pelo momento que vai ser legal, que será legal logo à frente, também faz com que a circuitaria atencional dela fique mais sob controle do que está para acontecer do que com foco na atividade propriamente dita. Então, de alguma forma, esse período, essa janela de uma hora antes e uma hora depois do que vai ser muito legal, ajuda a criança a fazer a tarefa de maneira mais rápida e mais focada. A parceria, gente, da escola com a família, ela é essencial para garantir que os alunos eles consigam aprender. Então, incentivar os pais para proporcionar em casa um espaço que a criança tenha para poder estudar, que seja com o menor número de estímulos possíveis, estímulos de extratores. Então, rádio, TV, computador, procurar tirar isso do local e teve acesso a fácil acesso aos materiais necessários para as atividades. Então, esse espaço de estudo, ele tem que conter o necessário para aquela atividade. Então, por exemplo, lápis de cor, régua, folha e caso não tenha esses materiais, a criança pode ter que buscar em outro cômodo ou solicitar ajuda, o que acaba distraindo muito ela. Então, rompe com a concentração. pode passar. Ah, isso aqui é o que eu vou falar. Eu queria falar um pouquinho para vocês, eu acredito que não vai demorar, tá? Que já a gente estourou bastante aí no tempo. Algumas atividades que a gente pode fazer com crianças pré-escolares para estimular funções que normalmente estão comprometidas ou rebaixadas em crianças que têm transtorno de aprendizagem. E de uma forma geral, essas crianças podem ser feitas, essas atividades podem ser feitas com todas as crianças, porque mesmo uma criança que não tem transtorno de aprendizagem terá ganho com esse tipo de brincadeira. E eu acho que é importante talvez a gente trabalhar funções cognitivas por meio de atividades lúdicas. Então, o stop que é muito conhecido da nossa época, que a gente falava uma letra e tinha que colocar nomes que começam com aquela letra. Na situação de pré-escolar, lógico que eu tenho consciência que essas crianças ainda não sabem ler e escrever, mas a gente pode trabalhar a gente escrevendo, por exemplo, na lousa e estimulando o som, não necessariamente a letra. A gente pode trabalhar a letra também, mas o enfoque no som cairia um pouco naquele trabalho da consciência fonológica do método fônico que a Flávia comentou anteriormente. Então, olha o que eu falo para as crianças. Agora, eu quero que vocês me falem, eu vou fazer um som e eu quero que vocês me falem palavras que começam com esse som. E aí, lógico, crianças da pré-escola do último ano, acho que cada escola tem um nome, geralmente é o 5, o nível 5, a gente já pode separar categorias. Então, eu falo, eu quero que vocês me falem nomes que começam com esse som. E aí, você faz o som e a criança fala Sabrina, Sérgio, e a gente está trabalhando o método fônico. Agora, eu quero que vocês me falem, animais que começam, vou fazer um som, a gente sorteia a letrinha, e aí, a gente vai estar trabalhando o stop, não necessariamente num nível de competição, mas numa atividade divertida, em sala de aula, e a gente vai escrevendo na lousa para a criança. Então, a gente traz o fonema que a criança pronunciou para o grafema na lousa e ela não necessariamente precisa ler e escrever, ela só está fazendo identificação, grafema fonema, porque ela ouviu o fonema, identificou qual som era aquele, conseguiu transpor uma palavra e depois ela vai reconhecer o grafema na lousa. Uma outra atividade também legal, que aí trabalha a parte de antecipação, sequenciação, é a gente trabalhar as gibis com quadrinhos em brancos. Então, vamos supor, também não precisa a criança estar lendo, a criança não precisa ler, mas a gente pega um gibi, e aí, por exemplo, no gibi, a criança fala alguma coisa, e aí a resposta da outra criança, a gente passa tipo um errorex ou apaga, enfim, hoje em dia tem os slides, eu falando de errorex, a gente apaga no slide lá a resposta da outra criança, e depois tem a resposta da outra criança, a gente fala, nossa, aqui falou isso, depois ela fala isso aqui, o que será que ele respondeu aqui no meio? e aí a gente está contando uma historinha para a criança e estimulando a fazer essa capacidade de antecipação, então, peraí, se ele falou isso aqui antes, ele deve ter perguntado isso, então, se eu tirar o primeiro balãozinho e a criança fala, eu tenho oito anos, o que será que ele perguntou antes? Ah, ele deve ter perguntado quantos anos você tem, isso, então, parece atividade muito simples, mas para uma criança de pré-escola é extremamente importante e trabalha essa questão da organização das informações, de sequenciação e de antecipação. Frases com duplo sentido, a gente também pode trabalhar na infância, na primeira infância, por exemplo, falando, perguntando para a criança, o que será que quer dizer? Ah, o ônibus é uma tartaruga, o que será? E a gente fazer a criança talvez refletir sobre a possibilidade do ônibus ser lento, então a gente percebe que essa alternância de pensamento, essa flexibilidade de interpretação, ela é bastante importante nessa primeira infância e a gente tem a primeira infância, inclusive, como um período que a gente desenvolve boa parte da nossa circuitaria cognitiva e aí o que a gente vai construindo gradualmente ao longo da vida começa nesse primeiro momento da primeira infância. Então, toda a circuitaria que a gente desenvolve na primeira infância, ela aumenta a probabilidade desse indivíduo ter um sucesso lá na frente, mesmo na fase adulta, porque essa circuitaria que vai funcionar de base para o que a gente vai fazer depois, é como se ela fizesse um caminho fortalecido que vai dar respaldo para outro, para um desenvolvimento que vai acontecendo mais à frente. roda de palmas a gente sentar com as crianças por exemplo em círculo e aí a gente brinca que cada vez que chega numa criança você vê qual que vai rodando porque ela vai pulando sempre para uma da frente depois que já fez o círculo inteiro. Então, a gente brinca e começa com uma palma aí uma criança bate uma palma a do lado bate outra a do lado bate outra aí a hora que chega nessa criança que começou uma palma a do lado começa duas aí ela tem que fazer duas vezes depois três e aí a gente vai aumentando e aí parece também uma atividade muito simples mas trabalha a memória operacional a criança tem que manter ativa a contagem de quantas palmas ela bateu e conseguindo aumentar essa quantidade e palmas é legal porque na verdade é como se a gente não estivesse ainda trabalhando com questões auditivas verbais então a gente não está fazendo sequência de números que é mais difícil nem de palavras é palmas mas a criança precisa conseguir fazer essa contagem então trabalha aí uma com prejuízo que é comum a criança com dislexia que é memória operacional de uma maneira bem lúdica em crianças pré-escolares é peraí deixa eu fechar aqui para eu ler música também é bastante interessante porque a gente consegue pegar muitas palavras quase todas as músicas trabalham com rimas então a gente pegar músicas infantis e destacar as rimas das músicas e não quer dizer destacar necessariamente de forma escrita é a gente falar para a criança só presta atenção aqui falou leão então agora falou leão olha só essa parte da música aí a gente toca de novo agora falou japão nossa leão e japão termina igual e a gente começa a mostrar as rimas para as crianças de forma auditiva não é atividade de leitura escrita mas que vai trazendo essa consciência fonológica para a criança desde bastante cedo essa atividade de ouvir e ser ouvido é uma atividade que eu vi num congresso de neuropsicologia na Argentina que eu fiquei apaixonada nessa atividade que é uma atividade que trabalha controle inibitório que é uma função que geralmente está mais prejudicada nas crianças que tem TDAH mas que a gente percebe também que é bastante comum prejuízo na dislexia na descalculia nos transtornos de aprendizagem e aí é como se você pegasse uma orelha bem grandona e outra uma boca grandona e aí você monta duplas na sala e aí você fala para uma criança pegar a orelha e essa criança ela é a gente fala que agora ela vai ser orelha e o que a orelha faz orelha só escuta e a orelha não fala e aí a outra criança a gente dá uma boca bem grandona para ela e a boca só fala a boca não escuta então a brincadeira vai ser que a gente fala agora você vai ser orelha vai ser o ouvido você não pode falar e o seu amigo vai te contar uma história e aí você só pode ouvir e aí depois eles invertem as funções e aí o que está com a boca trabalha a habilidade expressiva e lógico que a gente pode talvez antes já preparar historinhas para cada um contar e aí trabalha organização de pensamento sequenciação e a criança que é o ouvido que é a orelha ela só pode ouvir então essa criança tem que ficar sob controle dessa função e aí a gente trabalha controle inibitório então é uma atividade lúdica divertida e que faz a criança ficar sob controle é bastante comum a criança ficar mais sob controle de ser alguém em alguma história e aí ela conseguir se inibir então se ela é o orelha ou o ouvido ela fica mais controlada do que se ela fosse ela mesma na atividade e aí a mesma coisa acontece em atividades de brincadeira de teatro então quando a gente brinca de teatro com a criança a gente passa para ela algumas falas então a gente está trabalhando memória operacional fonológica porque ela precisa guardar a fala dela ela precisa ter controle inibitório porque ela só pode se comportar da maneira que ela deve no momento que ela vai falar e ainda existem talvez alguns personagens que não falem não podem falar nada ou não se mexem então um é árvore e a árvore tem que ficar parada o outro é um bebê o bebê não fala então a criança tem que ficar sob controle do papel que ela exerce na brincadeira e trabalha criatividade e sequenciação organização de informações contexto e ainda pode trabalhar uma moral da história dependendo da história que a gente está trabalhando então brincar de teatro em qualquer fase é muito legal mas na primeira infância dá para a gente fazer isso talvez com um pouco uma frequência maior porque temos mais tempo livre aí para esse tipo de atividade do que no fundamental e lógico no ensino médio ideias brilhantes e de repente a gente trazer para uma maneira visual o que essas crianças trazem de contribuição e aí a gente vai lá põe na estrelinha e lógico entra naquele reforço arbitrário que eu falei lá atrás é um reforço arbitrário? sim o que a estrelinha tem de real relação com o comportamento inadequado da criança nada mas as crianças normalmente ficam bastante contentes em ter que ter o nome dela numa estrelinha e uma conquista que ela teve alguma coisa que ela conseguiu alguma coisa que ela alcançou principalmente quando são coisas difíceis para a criança então uma criança que conseguiu tirar a fralda ou uma criança que conseguiu largar a madeira ou uma criança que está comendo sozinha está indo no banheiro está conseguindo escorregar no escorregador balançar enfim a gente pode colocar essas conquistas em estrelinhas e aí a gente coloca a criança como tendo essa conquista essas ideias brilhantes por fim trabalhar labirinto ajuda a criança em relação ao desenvolvimento de habilidade visoespacial de planejamento de organização os sete erros a gente trabalha muito o rastreamento visual que é uma dificuldade que é comum é um trabalho que geralmente é importante para quem tem déficit de atenção mas a criança com dislexia também tem aquela questão do movimento sacádico que ela tem dificuldade em fazer e teria também relação com essa questão do rastreamento visual então brincar de sete erros pode ajudar bastante e atividade de leitura não quer dizer que a criança vai ler mas seria importante vocês lerem as histórias e depois pedir para a criança recontar então a hora que a gente conta histórias e pede para a criança recontar a gente está trabalhando memória lógica também de novo a questão de sequenciação organização de informações memória operacional fonológica então são muitas funções cognitivas que podem ser estimuladas desde a primeira infância né e aí por isso acho que é importante a gente colocar essas possibilidades e lógico vocês podem ter mais ideias aí para contribuir para o aprendizado dos alunos de vocês e era isso era isso gente obrigada se vocês tiverem alguma dúvida quiserem escrever levantar a mãozinha levantar a mãozinha quiserem perguntar alguma coisa desculpa pelo horário que nós acabamos passando aí um pouco mais do habitual mas esperamos né que nós tenhamos aí contribuído caso alguém queira perguntar alguma coisa estamos aqui à disposição alguém tem alguma dúvida alguma coisa será que vai voltar no Arruda Tereza o Arruda não está participando da aula de hoje é hoje ele não está bem se ficar alguma dúvida depois né agora ninguém se manifestou a gente tem o contato ali pelo Slack então vocês fiquem à vontade para conversar com a gente né chamar no particular também no privado tá bem e qualquer coisa a gente está então à disposição obrigada aí pela atenção de todos uma boa semana e boa noite obrigada gente boa noite tchau boa noite obrigada tchau 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 Legenda Adriana Zanotto